O mundo é desafiador e não existe uma fórmula mágica para resolver os problemas. É por isso que o trabalho técnico, a pesquisa e a tecnologia são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Nossa homenagem às engenheiras e aos engenheiros. Dia da Engenheira e do Engenheiro. Dia 11 de dezembro.